Eu quero trazer a vocês, crianças, filhos dos nossos telespectadores, filhos da nossa clientela, para um tema muito grave. Vocês estão agora vendo a decadência de um astro. Eu já fiz personagens que comiam a Sônia Braga, que comiam a Vera Fischer. Agora estou aqui vestido de Papai Noel, garoto propaganda da Coca-Cola, água negra do capitalismo. Nós vivemos no Brasil ou nos Estados Unidos? O Natal aqui é em dezembro, dezembro é verão. Tem chaminé no Brasil, vocês já viram alguma chaminé? Imagina um personagem que entra pela chaminé. Não, nós temos boca de lobo, ralo, língua negra na praia, nunca viu? Esse negócio de Mamãe Noel é a invenção do Ziralbo. Na realidade não tem Mamãe Noel. O Papai Noel é misógino. Ele não gosta de mulher. Ele vive lá com as velas dele, zoofilia e tal, e com os ajudantes. É tudo uns gurizinhos. Então a gente tem que ter um personagem que tenha a ver com o Brasil. O Saci é um personagem mitológico. Não, ele não vem de cima pela chaminé. Ele vem pelo ralo. Ele se insinua. Ele está peladinho. Com um saquinho de presente, tudo bem e tal. Ele só tem uma perna, economiza a outra. Agora em primeira mão eu vou dizer para todos os meninos do Brasil aqui no meu programa Papai Noel não existe. Não, o Saci já é uma substituição, porque a gente não vai deixar o pessoal na mão, né? Então vamos fazer uma entidade brasileira. Vamos deixar o sapatinho, a meia na lareira? Que lareira, cara? Não tem frio, não tem lareira. Deixa no ar condicionado, no ventilador. Não, ainda tem que pensar melhor sobre isso. Vamos dar uma solução. Os ajudantes do Saci, quem são os ajudantes do Saci? Saci não tem ajudantes, o Saci é solteirão. O Saci é tropical, tem a pele escura, ele anda peladão. Qual é a roupa do Saci, hein? Saci é peladão. Saci, Saci. Saci, Saci. Um grupo de Sá, outro de Si. Saci, Saci, hein? Saci, 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 Saci. Um grupo de Sá, outro de São Paulo. Um grupo de Sá e um grupo de Sá, toda ação. Um grupo de Sá e um grupo de Sá. Humido, o Cá, um grupo de Sá. Um grupo de Sá.